Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui novamente no Rio Claro e eu vou estar filmando aqui para vocês como ele está hoje, tá bom? Estou aqui mais a minha filha, vou estar gravando ela também para vocês, vou estar mostrando aqui certinho para vocês, tá? E bora para o vídeo. Vou lá agora, mostrar para vocês, olha gente, aqui está cheio de gente, cheio de turista, vou estar filmando aqui tudinho para vocês, tá? Minha filha ali. Aí eu vou estar mostrando para vocês como que está aqui o rio hoje. Olha ali que está bem cheio, olha. Olha aí para vocês, chegando aqui no rio. Está bem cheio, olha. Lindo, lindo, olha. Olha o som das águas. Maravilha. Lima hoje aqui está assim. Ali também é muito bonito, tem umas flores, olha. ali tem uma mata fechada. Logo ali já é a cachoeira. É bem cheio, bem cheio mesmo. Olha aí, olha aí, olha ali. Olha que linda aquela cachoeira lá na frente Minha filha está ali gravando Ali são as rochas que tem ali embaixo E até a próxima Hoje aqui tá assim, ó, as pessoas estão chegando pra tomar banho, tem muita gente, ó, tá assim, olha que lindo. Então foi isso aí, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, tá, espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês mesmo como que tá o nosso lindo Rio Claro aqui hoje, tá maravilhoso, como que foi o ano novo de vocês, Natal, espero que esse ano que se iniciou que seja cheio de benção, né, meus amores. É isso aí, é o que eu desejo, paz, saúde, né, aqui o sol tá bem quente, bem quente mesmo. E lembrando, quem não é inscrito, se inscreva, tá, não esqueça de ativar o sininho pra tá recebendo as notificações quando eu postar os vídeos, e é isso aí. Beijos no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e tchau. Obrigada por tudo.